Aí galera, mostrando pra vocês aí, ó, só traçado mesmo pra subir no começo. O material ainda tá solto, fofo, úmido. A escavadeira tá preparando ali o caminho, entendeu? Ao traçado vai fazendo a marca lá, ó. Ele vai devagarzinho, vai que vai. Aonde que ele passou, eu passo também, só levanto o suspensor e vou passando. Isso aí é o dia a dia. Tem vezes que eu tô na escavadeira, tem vezes que eu tô na retro. Não tem caminhão certo não, entendeu? Mas só pra mostrar pra vocês. Valeu, galera? Vou tentar subir aqui também, ó. Aonde que ele passou, dá pra passar. Mas se não, não dá pra passar não, entendeu? Beleza. O problema é aqui, está escorregando, entendeu? Ele sobe ali que é uma beleza. Mas eu não consigo subir não. Olha lá, ó. Vai derrapando, derrapando até firmar. Olha lá. Ele vai forçando até firmar. Até pro traçado é difícil, galera. Aí, ó. Até pro traçadão é difícil, olha lá. Como que ele força o caminhão. Lá em cima, pra mim, vai ficar difícil carregar, hein. Quero ver o que eles vão fazer. Mas vou ficar aqui, aqui. Eu aguardo aqui. Vamos ver o que vai acontecer lá, como que ele sobe. Tá doido, rapaz. Pneu que dure. Tem pneu que dure, que resista a isso. Dificuldade de traçado subir, viu? Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu volto aí. Um abraço.